Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Forger aqui no canal E hoje, galera, eu pretendo comprar todas as ilhas restantes que tem aqui no nosso mapa, tá? Pelo menos o que tá aparecendo ali, que eu acho que é as últimas ilhas, vai dar tranquilo pra gente comprar Agora se aparecer mais alguma ilha misteriosa pra comprar aí vai ficar difícil Mas bom, deixa eu só entrar nessa torrezinha aqui do mago Porque vocês me alertaram que aqui, ó, tem uma parede que dá pra furar Aqui então vamos vir aqui, boa, e pegar esse tesourinho que ficou pra trás, e beleza Então o que eu vou fazer? Eu vou ativar os meus relicários aqui Pra ver se sai uma daquelas que dá... sai um daqueles bônus que dá desconto pra comprar as ilhas Lembrando que a gente pegou todas as habilidades no vídeo passado Então a gente também tem aquela habilidade que aumenta o tempo dos buffs e tudo mais Então vamos ver aqui se a gente consegue... é... bom, tem que vender os itens pelo dobro do preço Se é o último, mas também não sei se eu vou tá vendendo alguma coisa por agora, né? Então vamos ver se duas vezes mais rápido Essa aqui eu achei bem legal que... bom, ganhei pergaminhos também Vamos pegar pergaminhos, que eu tenho que levar pergaminhos pra completar lá o museu Então a gente já vai pegando os pergaminhos aí Aqui, ó, custo de moedas reduzidos a metade para aquisição de terra Exatamente esse aqui que eu queria E... todos funcionam duas vezes mais rápido, beleza? E tava tudo aqui, já era múltiplos pontos de escavação É... custo de recursos reduzido a metade para isso tudo Não pode ser múltiplos pontos de escavação Que aí eu já cavo aqui, vejo se consigo algum item raro Que a gente precisa estar levando pro museu Qualquer coisa do tipo Vamos ver aqui, tranquilo, não veio nada raro Por enquanto não, temos que deixar os bichinhos cavarem aí Ah, também lembrei que a gente pode... deixa eu ver Não é pra aqui, não é esse aqui Não, a gente pode... é... quanto tempo eu tenho pra comprar a ilha? Quatro minutos, tá ok Vamos entregar aqui, ó, os aços reais pra esse carinha aqui O engenheiro, quero ver que missão que ele vai nos dar agora Obrigado pelos materiais É... este é um trabalho complicado que você provavelmente não vai entender Mas as fábricas precisam de aço para fazer coisas legais Enfim, aqui está a sua recompensa Beleza, era só isso? Caraca Ou vai continuar? Tem um orb Ganhamos um chapéuzinho de engenheiro Ok, tem mais missão pra nós Especionar espelhos É um trabalho que me vejo fazendo Especionar espelhos Será só isso esse cara? Só isso? Mesmo? Mesmo? Era isso mesmo? Bom É... ok Então vamos E gastar dinheiro A gente tem um pouco de dinheiro pra pegar lá nos bancos Caso a gente precise de mais dinheiro Vamos ver o que que faltou aqui então Lembrando que as ilhas são pela metade do preço Então tem uma ilha por 9 mil Outra por 12 mil aqui Ok Temos mais um puzzle E um totem ali daqueles pra ativar Aqui também temos 9 mil E 14 mil Nossa, mais uma torre aqui Acho que essa torre é de puzzle É... ok Pra cá Acho que então fechou Desse lado Vamos caminhar lá Pro lado de cima Ver o que que a gente encontra O que que a gente compra Aliás, eu já tinha comprado muitas coisas aqui no vídeo passado Mas Ficou coisas aqui ainda Ficou Bastante coisa aqui Então ficou aqui Aqui e aqui E aqui Boa lá O veado Compre todas as terras É um veado especial da neve Eu acho que ela era Ou um alce É um veado ou um alce Agora eu não lembro Compramos todas as terras Ganhamos a conquista aí De comprar todas as terras Então mais um passo aqui Para o fim do jogo Que a gente já fez, né É... lembrando que eu Tô me movendo muito rápido Mas lembrando que eu Tô continuando fazendo aqui Plástico, né E tals Pra gente Fazer muitos eletrônicos aqui E tals Que eu preciso Pra fazer o Obliterador Que é um negócio bem caro Do jogo aí Que o cara tá fazendo Também Pra encerrar tudo, né Talvez pro próximo episódio Ou mais dois episódios aí Vamos ver se a gente tem recursos Pra fazer tudo isso Eu não entrei nesse Paranaui aqui ainda É... deixou ali Desse lado Que bicho é esse, mano Que bicho é esse? Tem dois aqui Bom, eu vou ter que matar um, né Você sabe que um Vou ter que matar Porque, né Eu quero ver o que esse bicho dropa Ah, ele dropa um monte de gemas Mate um servo mágico Ganancioso É um servo Então tá Ganhei o conquista aí Ganancioso E... matei o servo aí Isso aqui Eu não sei o que é Vamos ver Olha, isso aqui O que é isso aqui Agora a gente tem que terminar, né Todas as questões das... É dos... Ah, deixa eu largar esse... Esse droide Porque tá... Incomodando Larga aí Larga aí Larga aí Fica me atrapalhando a visão O que é isso aqui, gente? Posso destruir isso aqui Eita Tá, então eu consigo passar aqui Será que é só isso que eu tenho que fazer? Ah, coisa pra cá Derrete aqui e abre a porta Eu acho que isso aqui não me dá dano em nada É só pra resolver o puzzle mesmo Olha, fazia tempo que eu não vi as frutinhas Beleza Não que se a gente estivesse precisando de cristal, né? E olha, esses caras vai ser muito fácil matar Tá, agora a gente vem pra cá Vem pra cá Vamos abrir a outra porta aqui Ah, legal Um puzzlezinho da hora Aí de resolver Só que tem mais uma porta aqui Essa porta aqui eu não vou conseguir abrir Ela não A não ser que eu tire Nossa, isso aqui não sai Ué Bom Se eu tacasse fogo, teoricamente deveria abrir, né? Mas não sei Bom Talvez eu tenha que trazer algo pra cá Talvez, talvez, talvez Talvez tenha que trazer algo ali Vamos ver Aqui tem uma porta Não posso entrar aqui? Não, acho que eu tenho que jogar o carrinho Aí Passei com o carrinho Meu Deus Meu Deus Sai, seus vagabundos Sai, seus vagabundos Ok, e agora? Como é que eu mexo isso aqui? Mas não tem cristal? Cadê o cristal? Será que eu tenho que jogar isso aqui pra lá? É, mas aí não Igual não vou conseguir trazer o raio pra esse lado aqui Vamos voltar Eu não deixei nada pro outro lado? Acho que não, né? Tá ali? Não sei Agora fiquei na dúvida O que eu tenho que fazer aqui Ah! Nossa, eu tô boiando Talvez tenha que jogar Ah, será que com isso aqui eu consigo derreter? Não Bom, tem outra porta aqui Ah, tem outra porta aqui, gente Eu tô doida Vamos seguir aqui, né? Tem uma chave aqui Bom, não tô conseguindo tirar essa chave daqui Energia tá baixa Comei, recupera Não tô conseguindo tirar essa chave daqui Vamos passar pra cá Vamos indo Vamos indo que Que uma coisa leva a outra, eu acho, de repente Derrete aquela porta ali Ó Eu vou voltar com o raio depois aqui Talvez eu consiga voltar com ele lá naquelas portas Vamos ver aqui Aqui tem uns baús Não consigo derreter esses baú com esse meu fogo aqui, não? Por que que... Por que que lá fora derrete meus negócios de cristal? E aqui não tá funcionando isso Entendi muito bem isso Acho que agora eu tenho que... Ó, aqui tem uma passagem Ah, legal Aqui tem uma passagem, beleza Então acho que aqui eu consigo encontrar com o de cima, será? Olha Meu Deus, um monte de coisa Ufa Boa Tá Mais um monte de pedra, um monte de negócio Não vou conseguir, acho que, abrir aqueles outros lá Mas Agora Sei lá Vou botar pra cá Pra esse lado Ver o que acontece Ó Ó Era isso que eu queria Mas ainda tenho esse lado pra ir Meu Deus Voltei Vai lá, meu filho Vai pra aquele lado Não posso sair no meio do caminho aqui, não Ah, tem uma pedra desgraçada lá Não consigo sair, mano Tem uma pedra em cima do trilho Mas que justiça é essa? Sai fora, ô capita Sai fora, ô capiroto Ó lá Peraí Peraí, peraí, peraí Agora aqui, ó Consigo derreter essa porta Ah, é isso que eu tenho que fazer Derreter essa porta Que aí eu consigo Quebrar esse aqui Pra poder passar com O trilho De boa Agora Agora Eu posso voltar aqui com Com o carrinho De trem De trilho Nossa, que lugar bacana isso aqui, né Bem grande, assim Surpreendeu É, você Tchau Boa Vamos Vim pra cá Opa Olha Só que eu vou precisar da chave Nossa Olha Que legal Meu Deus Olha só Tem muito Meu Deus Tem muita coisa aqui, véi Isso aqui pode Virar pra cá Aqui vira pra cá Aqui vira pra cá Aqui vira Pra cá Lá Aí vai passar pro mais Meu Deus Eu já tô perdida esse negócio É mais labiríntico Que o labirinto do crânio Aí é que eu posso Virar isso aqui Como é que eu Jogo o raio Que também nem precisa Eu acho, né Por que eu vou jogar Raio aqui Hum Talvez depois Eu tenho que passar Um raio por aqui, ó Ah Talvez com esse negócio Aqui, ó Se eu virei pro lado certo Lá Ah Agora sim Boa Aí eu abro a porta aqui Tá Entendeu Entendeu, mano Ó Terminei, galera Conclui o negócio aqui Peguei a vara de gelo Use para congelar objetos E inimigos Então a gente pode congelar Aqui, ó É Bom Não sei se eu concluí Na verdade Não, não concluí não Porque eu tenho que entrar Nossa, acabou minha velocidade Tá triste o negócio Que eu tava com a porção Com aquele bônus De velocidade Eu tenho que pegar aquela chave Pra abrir isso aqui, eu acho Vou pegar as pedras aqui Eu tenho que Então eu vou ter que ir voltando Agora tentando decifrar O que que tem que fazer Ali pro lado de baixo Vambora Tá O carrinho voltou Mas eu não entrei aqui Eu acho Ok Mais dois lugares aqui Pronto Agora a gente tem que ir Será que eu consigo passar Não, não consigo passar Pra esse lado não O raio Onde é que eu vou levar Cadê aquele raio Que tinha ficado Que eu não sabia Pra que lado tinha que ir Bom Isso aqui eu não sei Como é que eu vou fazer Pra abrir Ó Aumentou o congelamento Do negócio aqui Então Talvez eu esteja Pro lado certo Bom galera Aqui eu não sei O que tem que fazer mesmo Caraca Eu não descobri Como é que abre Isso aqui ainda Será que eu tenho que Congelar Ó Ó Ó O que que aconteceu Transformei isso aqui Num cristal Que soltou raio Pra todos os lados E aí Ele refletiu Sei lá Ele virou gelo E refletiu Pra todo lado Então Pode ser por aí Pode ser por aí Que eu tenho que resolver Ali embaixo Pera aí Deixa eu voltar ali Então Só que eu tenho que Colocar isso aqui Pra lá Isso Aí Agora eu vou conseguir Galera Aí E aí Aqui eu derreto o negócio Ou desmancho Sei lá o que De novo De novo Ah Bem que eu achei Que esse negócio De gelo Deu pra algum motivo Não ia dar troco De nada Abriu isso aqui Abriu Boa Aí Conseguimos resolver E agora A chave A chave Falta pegar a chave Tá aqui a chave Ó Vamos também Tá Aqui agora A gente tem que fazer Assim eu acho Cadê 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 o negócio O raio Tá aqui Tá aqui Joga pra cá O raio de novo Agora eu jogo aqui Ó E aí congelo Esse negócio Aí sim Mano Aí peguei a chave Aqui Bolada Peguei ou não peguei Não peguei ainda Eu acho O negócio aqui Ok Vai meu filho Aí Aperta aí Ok Peguei a chave Ok Peguei 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 Tem que pegar aqui agora O carrinho Ótimo Pega o carrinho Deixa eu ver Aqui não ficou nada Não ficou nada E bora Bora Abrimos aqui Vamos enfrentar Vamos ver o que que tem Mago de gelo Meu Deus Nem me deu dano Mano Meu Deus Muito fácil Conclua a caverna de cristal E selo congelado Confira apenas aqueles Que conclua a caverna de cristal Muito bom Conseguimos mais um selo Aqui então E mais um orbe espiritual Boa Peraí Deixa eu ver aqui Tá Os selos Faltam três Faltam três As outras coisas A gente completou Beleza Beleza Ok Aqui tá tranquilo Então fechamos aqui Fechamos esse negócio Aqui desse lado Tem mais alguma coisa Acho que deu Daqui das partes de gelo A gente concluiu Estamos concluídos 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 E aqui ó Aí sim a gente tem um paranauê Aqui Deixa eu pegar aqui Construir a pontezinha O que que é isso aqui? É só pegar e pronto Abra um braú de crânio Deu Já ganhei um orbe Caramba Que fácil Que tranquilo Só abri o troço Já ganhou outro orbe Vem Outro orbe Meu Deus A gente pode fechar aqui E ali Meu Deus Tem umas montanhas De Tem umas montanhas Ali de Ossos Sei lá O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Deu Deu um monte Daquelas cabeças de crânio Um monte não Acho que deu uma Mais orbe espiritual Orbe espiritual Orbe espiritual Deu uma cabeça de crânio Que eu preciso Pra fazer o obliterador É o obliterador Que eu preciso da caveira? Nem lembro Nem lembro mais Ou não Ou é outra coisa Não sei Mais um orbe espiritual Ok Aqui fechou também Desse lado E aqui Vamos lá Vamos Pra cá O que que é esse puzzle aqui? Ah Esse puzzle aqui Tem que trazer pedras Olha só Rubi É Rubi não É esmeralda Aí o O vermelhinho Cadê o vermelhinho? Aqui O topazio E aqui A metista Metista Nem lembro Será metista? Ok Mais um orbe espiritual Caramba É muito orbe espiritual É muito orbe espiritual Nem vou fazer tanta coisa Tem 17 orbe espiritual Galera Meu Deus Meu Deus Será que a gente chega a 20 hoje? Jesus Mas é o seguinte Eu vou aqui no museu já Entregar essas paradas De pergaminhos Que tem alguns pergaminhos Pra entregar Aqui eu já entreguei O que tem mais negócio De pergaminho? Não lembro Ah é mais é poções Que tem Aqui tem um pergaminho Que eu posso entregar aqui Mas é mais é de poções Que tem pra entregar E agora Pecuária não tem nenhum Aqui também Aqui tem um de Floresta Toma entrega De caça De caça não tem nenhum Na real nem tem muito É as poções Que eu tô confundindo Tem vários esquemas De poções aqui Pra entregar Eu também já vou Acho que entregar Essa aqui que tem Pra entregar Aqui tem um De pergaminho Pra entregar E depois as demais Poções Que eu tenho que fabricar Ou ver as que eu tenho Já pra entregar Aqui também Essas coisas aqui De artefatos Que tão um pouco Difícil Âncora Eu não peguei mais Eu acho Não sei Se eu peguei E essas outras coisas Não veio Galera Não tá vindo Eu não sei Os ovos Que eu tinha vendi Sem querer E aí não entreguei Aqui também Vacilei Vou ter que Pegar mais ovos Agora De construção Eu posso entregar O couro Vou entregar O vidro Aqui Plástico Por enquanto Ainda não Se bem que Cinco plásticos Então Entrega já Isso aqui Entrega também Cor é cinquenta Não Cor aguenta Tijolo Também tem Um monte Só separar Esses itens Pra finalizar Aí pro próximo Vídeo Talvez Sinalizar Já o museu E eu quero Ver Daqui Dessas outras As ilhas Que faltou Eu quero Ver Que que é Essa aqui Do outro lado Que que é isso Será que tem Que usar Pá aqui Meu Deus Olha os espinhos É só Destruir Tudo Que tá Tranquilo Sai destruindo Tudo Tá no papo Bom Nem sei Nem o que aconteceu Aqui Mas tem Orbe espiritual Aqui Eu não sei Nem o que aconteceu Galera O importante É que eu peguei Vou pegar Os orbes Espirituais E vou completar Os 20 orbes Espirituais 20 orbes Espirituais É muita coisa Muita coisa Caramba Olha isso Olha isso Galera 21 orbes Espirituais Bom A gente tem Algumas Alguns puzzles Ainda pra fazer Tá Mas isso Vai ficando Pro próximo Episódio Galera Então Pro próximo Episódio Vou tentar Fazer mais Alguns puzzles E Talvez Completar O museu Acho que Não vai Tentar Completar O museu Porque Ainda vai Faltar Alguns itens Mas a gente Entrega Tudo Que a gente Conseguir Beleza Então é isso Espero que você tenha curtido Mais o vídeo De Forge Não se esqueça De deixar o feedback Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo E aí 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 E aí